Essa filha é do Parque Real, gosta de fazer orgia Quem tá cercando esse R Holy Abogam Pense para a Torro podia Ou seja negado por sénal Or 3 Before a Duty Anoce é negado por sénal Or 3 Mas só puta, baby Ou seja negado por sénal Or 3 Então é negado por sénal Or 3 Mas só puta fei ao dia Mas só puta fei ao dia Ou seja negado por sénal Or 3 Fogo, fogo, fogo no poder Fogo, fogo, fogo no poder Fogo, fogo no poder Fogo, fogo no poder Fogo, fogo no poder Quer falar pra mim, quer beijar, fazer tanto sacanagem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho